Ah, 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 ah É o areque CFM Ela é o corrolinho com os alunos do Barça Quando ela passa ela diz que ela pode Que a área VIP também camarote Fez de semana rolês no shopping Ela não brinca com a sorte Quando ela chega, a passa no de rolê no Velocity Ela é rainha da ostentação, ela quer ser a top do verão Quando ela chega, ela rouba a cena, ela é a dona da atenção Hoje usa vestido de rádio, um pincel no destaque E salando fragrância de cheiro, expande a sua qualidade Ela é a mina da moda, ela é garota fashion week Dentro da balada, ela quer camarote, fora da balada Ela perde o susto, já se liga parceiro, que eu tô te dizendo Você tá ligado, essa mina incomoda Quando ela chega, ela gosta de falar a história Ela é o colírio com os aleus dos parça Quando ela passa, ela diz que ela pode E que a área VIP também camarote Fez de semana rolês no shopping Ela não brinca com a sorte Quando ela chega, a passa no de rolê no Velocity Ela só pensa em lazer, ela quer subir e descer Ela quer camarote absoluto, balde de gelo, área VIP Eu te digo que ela é ousada, ainda por cima a chapô Eu te digo, ela perde o balde de gelo, gelo de água de toco Fim de semana é litoral, ela quer praia, ela quer luxo Maresinhas, Marujá, praia de Pernambuco Fim de ano no estrangeiro, ela tá cheia do dinheiro Carnaval é no Rio de Janeiro, ela partiu no cruzeiro Ela é o colírio com os aleus dos parça Quando ela passa, ela diz que ela pode E que a área VIP também camarote Fim de semana rolês no shopping Ela não brinca com a sorte Quando ela chega, a passa no de rolê no Velocity Ela é o colírio com os aleus dos parça Quando ela passa, ela diz que ela pode E que a área VIP também camarote Fim de semana rolês no shopping Ela não brinca com a sorte Quando ela chega, a passa no de rolê no Velocity Fim de semana rolês no shopping Ela deixa praепetar Fim de semana rolês no shopping Uma moidade however Fim de semana rolês no shopping